Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e vamos lá, temos algumas notícias. Vamos lá galera, a primeira notícia aqui é o seguinte, vamos aos jogos, vamos aos jogos, é ótimo português, vamos aos jogos da PS Plus de janeiro de 2020. É o seguinte, já rolou uma treta com isso daí, tinha vazado, tinha meio que deixado a entender, não é vazado, deixaram a entender que seria talvez Plantas vs. Zumbis, Garden Warfare, ou The Witcher 3, ou Minecraft, ou Murder, Soul, Suspects. Eram esses aí que estavam sendo meio que assim especulados para janeiro de 2020. Mas, aí não foi, a galera ficou meio assim, pá, não vai, não vai, vai que não vai, pá, pá. Bom, definiram nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Os jogos gratuitos de janeiro de 2020 da PSN Plus serão, Playstation Plus, serão Uncharted The Nathan Drake Collection e God Simulator. Não, God Simulator não dá. Cara, God Simulator. God Simulator. É um simulador de cabra, né? Não, caralho. Não, sério, God Simulator, simulador de cabra. Não, deve ser piada, eu realmente me recuso. Cara, eu vou baixar, eu vou jogar, porque eu nunca vi, eu nunca vi nem gameplay, eu acho que eu nem quero ver, cara. Eu nunca vi o trailer, porque eu não achava admissível um simulador de cabra. God Simulator. Não, e o cara, ele explica, mas tem que explicar. Eu acho que tem que explicar. Ele diz aqui, ó. Onde controlamos uma cabra, claro, é o God Simulator, que apenas quer tocar o terror em uma pequena cidade. Não, cara, realmente, God Simulator não dá. A PSN Plus realmente está precisando de um novo diretor, pelo amor de Deus. Qualquer um dos outros que estava lá, The Witcher 3, que eu não sou muito fã, mas tudo bem. Minecraft, que eu gosto pra caramba, eu tinha no PS3, mas não tem mais no PS4. Qualquer um dos outros estava ok, mas God Simulator não. Uncharted eu acho que está valendo. Acho que é meio que são todos, né? Vão vir todos aqui. Vai ser a coleção toda. É, tudo bem, está valendo. Vai estar disponível a partir do dia 7 de janeiro, você já pode ir lá e fazer o download. Se você baixar e jogar o God Simulator, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Próxima notícia, vamos lá. Acabou já 2019, tivemos excelentes jogos, como, por exemplo, Sekiro, que ganhou, inclusive, o melhor jogo de 2019. Tivemos Mortal Kombat também, Star Wars Jedi Fallen Order. Foram jogos realmente muito reconhecidos, como o excelente jogo de 2019. E alguns realmente não foram tão bons assim, vamos dizer assim, tipo Anthem, Death Strand, Pokémon Sword Shield. Foram esperados, bem aguardados, mas não foram tão reconhecidos assim, não tiveram uma grande visibilidade, vamos dizer assim, tá? Mas aí a pergunta que fica, o que será 2020? Quais serão os jogos mais aguardados? Porque é o seguinte, temos que botar uma coisa, os jogos mais aguardados são aqueles que já foram anunciados de algum jeito, de alguma forma, um preview, um trailer, ou já foi anunciado que vai ficar pronto em breve, mas que serão lançados só em 2020. E tem aqueles que não foram anunciados ainda, mas de repente vão ser anunciados meio do caminho, pode ser que a lista mude. Mas por enquanto, vamos lá, a lista dos jogos mais esperados para 2020. Só uma coisa, essa lista aqui, é uma lista que eu peguei no site, tá? Alguns realmente, eu acho que vai ser também um dos mais esperados, outros jogos não serão tão esperados assim, mas eu vou comentar aqui. Na dessa posição, estamos esperando muito do Nintendo Switch, um que se chama Animal Crossing New Horizons. Estão dizendo que o grande diferencial desse jogo é a nova mecânica, diversas novas mecânicas que prometem incrementar a fórmula desse jogo. É um simulador da vida, né? O game conta a história de um humano que chega de férias em uma ilha onde vive uma comunidade de animais antropomórficos. No melhor estilo The Sims, o jogador deve interagir com os moradores e realizar atividades para obter itens e dinheiro virtual e construir e customizar sua moradia, entre várias outras opções. Tudo isso com o visual encantador e os divertidos personagens característicos da série. Eu vou deixar aqui na descrição o link do trailer para você ver e de repente você pode achar interessante. A galera está aguardando muito esse jogo aqui. Vamos para a 9ª posição, Vampire The Masquerade Bloodless 2. Esse vai sair para Playstation 4, Xbox One e Microsoft e Windows. O jogador está no papel de um humano que renasceu vampiro e deve encontrar seu caminho na sociedade dos sugadores de sangue da atualidade. Eu vou parar por aqui porque eu já acho uma surda essa parada. Eu nem jogo desse. Eu já acho muito tosco. É tipo um filme de zumbi e morto-vivo. É muito tosco se não for muito bem feito. Tipo, eu nunca vi a série The Walking Dead. E sinceramente, eu acho que eu nunca vou ver. Porque eu não acho plausível você ter 5 temporadas, sei lá, 4 temporadas de um negócio daquele. Porque ali é um filme só, tipo Warzy. Warzy, é Warzy o nome, é com o Brad Pitt, né? Acho que Warzy é o melhor filme de zumbi e acabou o problema. E é isso. Não tem mais o que fazer, acabou. Falaram que ia sair Warzy do ano, mas acho que não vai sair. Mas esse é outro papo para o outro vídeo. Vamos lá. Oitava posição. Gods and Monster para PS4, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One, PC, Xbox Series X. Esse aqui já vem para a nova geração ou para o novo Xbox Series X, né? O objetivo é você encontrar várias lendas mitológicas como Ciclopes, Gorgonas e Arpias em meio do belíssimo cenário com visual artístico. Vou deixar o link também na descrição para vocês verem o trailer. Sétima posição, Halo Infinity. Vai sair para Xbox One, Xbox Series X e para PC. Halo Infinity, ou Halo, na verdade, não precisa de apresentação, o nome mesmo já se diz. Mas esse aqui, não sei se vai ser o último da série ou não, mas estão dizendo que sim. Número 6 agora. Esse aqui realmente está muito aguardado, está uma hype muito grande mesmo. Eu acho que esse aqui eu vou pegar, que é o Watch Dogs Legend. Vai sair para PS4, Xbox One, Stadia, Xbox Series X e para PC. Realmente, talvez eu pegue esse aqui por causa do universo que ele promete expandir. Nunca visto antes nos games. Esse parece realmente ser bem interessante. Vou deixar aqui o trailer no card aqui em cima do Watch Dogs Legend para vocês darem uma olhada, beleza? Mas esse está na hype muito boa mesmo. Quinto lugar, um novo título para Nintendo Switch. Se chama No More Heroes 3. Interessantíssimo. Não conhecia também esse aqui da lista não. É a série de No More Heroes e é conhecida pelo seu bom humor, pelas várias referências à cultura pop como filme, séries e outros jogos. Pela sua ação intensa no estilo Hard & Slash. Interessante, interessante. Eu vou dar uma olhadinha no trailer aqui, vou deixar também aqui o link, o trailer na descrição. De repente, talvez eu pegue. Achei interessante. Posição Final Fantasy VII Remake. Vai sair exclusivo para PS4. Esse aqui parece ser realmente... Eu já vi o trailer, eu vi na verdade no dia do anúncio oficial e parece ser bem interessante. Acho que eu não pegaria porque não é meu estilo de jogo. Eu já joguei o original, o Final Fantasy VII original. Já joguei e não é minha vibe não. Mas esse aqui está uma hype muito boa. A galera que gosta com certeza vai pegar. Terceira posição, esse aqui está na hype demais. Está muito alta mesmo. Marvel's Avengers para PS4, Xbox One, PC e Stadia. Não preciso apresentar esse jogo, todo mundo já sabe. O que deixou desejado esse jogo é que não vai vir com o rosto dos personagens dos filmes, né? Os atores dos filmes. Isso aí a galera está ficando um pouco chateada. Mas eu acho que vai valer a pena esse jogo sim, eu acho. Segundo lugar, claro. The Last of Us Part 2. Exclusivo para PS4. Ele vai ser lançado em maio. Dispensa apresentações. E o que esperar de The Last of Us Part 2, não é verdade? Vocês já sabem o que aconteceu na parte 1. Pra quem não sabe, fique ligado. Eu vou trazer aqui no meu canal, vou ver se eu jogo ele todinho. E trago aqui capítulo por capítulo do The Last of Us Part 1. E vamos ver em maio parte 2 também. E muito esperado, em primeira posição, Cyberpunk 2077. Vai ser lançado em abril para PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Dispensa apresentações também. Tem um clipe aqui, tem um trailer aqui no meu canal. E só vem cada vez mais aumentando a hype. E especialmente depois do Tesla, né? Com aquele carro dele, o Cybertruck loucaço. E só tem cada vez mais notícias. É mapa vazando. Cara, realmente a hype do jogo tá demais. Especialmente depois que apareceu Neo. Cameron Reeves, né? Que apareceu Cameron Reeves como sendo no trailer cinemático do Cyberpunk, né? Realmente esse daqui tá... Vai ser bizarro não pegar. Mas eu acho que eu vou pegar sim. Não sei se vai ser tão bom esse jogo, sabe? Eu acho que ele vai ser meio... Pode ser uma heresia que eu vou falar pra galera que gosta. Mas vai ser meio Death Stranding. Uma hype altíssima. Mas Death Stranding não foi tão maneiro assim. Não achei tão legal. A história já começa meio esquisitona. Não gostei não. Não sei se Cyberpunk vai ser assim também. Vamos ver. A hype tá alta, mas... Temos que esperar pra ver. E pra você? Quais são os jogos esperados em 2020? O que você tá esperando? Põe aqui no seu comentário. Vamos trocar uma ideia. Só que galera, se você gostou desse vídeo... Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook. Não esquece de apertar aqui o sininho. Se inscreva no canal. Já falei isso, né? É que eu falo tantas vezes que eu até esqueço que eu já falei, cara. É pra você se inscrever no canal. Temos uma meta. Esse ano aqui, em 2020, chegar a 10 mil inscritos. Será que vai? Será que a gente consegue 10 mil inscritos? 2020? Tomara que a gente consiga. Conto com a ajuda de vocês. Vamos compartilhar com os amigos. E siga também no Twitch TV e no Twitter. Já falei, né? Então é isso aí. Agradeço muito sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.